Eu não quero rir, eu quero ter empatia, mas não consigo, tá piorando, acho que tá cada vez melhor, alô, acho que eu tô ótimo de saúde, tudo bem? A gente tá ótimo, todos nós aqui dentro, alô, o futuro já começou, mas eu, e principalmente terapia, né, eu gosto, eu sou em terapia, né. Porque minha cabeça fala muitas vozes, né, então, se não organizar, né, a gente, o cérebro é muito boicotador, né. Seus divertidos da mente, tão tudo bagunçado. Sabe o que você já ouviu um cara falando que o nosso cérebro, ele sabe até que chegou o final de semana? Tipo, assim a gente, ele sabe que a gente está num momento de folga, ele é muito separado da gente. Caramba, o meu não sabe, menino. Não, mas quando chega no final de semana, seu cérebro já se arma pra você dormir um pouco mais, ou pra você comer, ter vontade de comer alguma outra coisa, sabe, é esse dia que ele vai consumir a droga que eu preciso. E o seu cérebro sabe que cestou. Sei. E aí ele te dá, ele joga em você coisas pra você ter vontade de beber mais do que você beberia na quarta. Sim. Porque ele é um órgão separado, ele é como se fosse uma pessoinha aqui que quer consumir aquelas drogas, né. E ele registra comportamentos. Ele registra comportamentos, né. Então deve ter também a ver com isso o sentimento do domingo, né. Porque o domingo tem quase um contra... A tristeza do domingo, né. Tipo, ah, ele já prepara você hormonalmente. Pra segunda-feira, sim. É muito boicotador. Então ele é... Porque ele ainda tá entre aquele negócio do primata e o racional, né. O animal e o racional. Ele ainda tá duelando ainda, né. Muito novo, o cérebro muito novo, né. Você já teve essa vida CLT, Iguinho? Ah, muito pouco, período muito pouco de tempo que eu trabalhei na prefeitura. Foi muito legal, né. Daí era segunda-sexta, horário regradinho. Regrado, pegar o metrô, chegar na hora, saia... Entrava duas, saia seis. É, saia pouco, hein. É, das duas às seis, tava bom. É. Você fazia o que na prefeitura? Informativo do prefeito. Eu também na gestão Cassabes. Foi... O ano eu não vou me lembrar, mas foi antes de 2013. É, o Cassabes foi antes da gente. Foi antes de 2013. Como jornalista? É, na parte do informativo. São Paulo tem tipo um livro, assim, que tem informação da cidade toda, né. Eu acho que agora não tão fazendo nada de buraco, né. Sim. Pelo que eu tô vendo, acho que o prefeito não tá informado sobre buraco. Puta, parece a lua aqui, meu. Puta, cidade buracada. É, tá difícil, né. Nossa, tá demais, meu. Nunca vi um trem nesse. Não há suspensão de carro que aguenta. Não existe, nós temos que ter aqui jipe... Monster Truck. Monster Truck. Bronco pra cima, meu Deus. Nossa, outro dia tava assim, retinho. Do nada, fez o carro, fez assim, ó. Não. Caraca. Você quebrasse o carro, você processa e ganha. Que é culpa deles, né. Achei um novo hobby. Muita gente ganha. Achei um novo hobby. É. Não, mas se todo mundo processasse quando quebrasse, suspensão... Iam começar a resolver. Iam começar a resolver. É, é verdade. Então vamos todo mundo começar. É, meu. Processo que ganha na hora. Oh, quebrou seu carro, meu. Era pra tá bom, né. Pois é. É, porque você já paga o... Não sei se você tá vendo. Não sei se você já viu. Tem um pessoal que tá plantando árvore nos buracos aqui em São Paulo. Não vi. Porque pra pessoa não buracar, elas põem um vaso, uma planta. Um cabo de vassoura. Um cabo de vassoura. Ah, cabo de vassoura eu vejo. Um cone. Não, na minha rua colocaram uma planta, meu. Colocaram uma árvore. Tão fazendo podcast dentro do buraco.